Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, mais essa transmissão ao vivo aqui no Facebook Seja muito bem-vindo você que está assistindo no gravado também, depois esse vídeo fica disponível na minha página do Facebook e no meu canal do YouTube Se você estiver assistindo esse vídeo no canal do YouTube, aproveita para se inscrever no canal do YouTube, clica aqui embaixo, se inscreve no canal Para você ser avisado sempre que o novo vídeo for ao ar e sejam todos muito bem-vindos, está a galera ao vivo chegando aqui Oi para o meu parceiro, meu xará Rodrigo Augusto, lá do Rio de Janeiro, fala mestre, boa tarde, tudo bem Rodrigão? Oi para o Luiz Cláudio de Sá, oi para a galera que está chegando, quem for chegando agora, como sempre costumo pedir, escreve aqui nos comentários o nome da sua cidade e o seu estado Escreve agora, cidade, estado, eu gosto de ler depois, se não der tempo de eu ler agora, depois eu vou ler, vou ficar sabendo Da onde você me acompanha, acho muito bacana, muito interessante saber de tudo isso, estou fazendo meu vídeo hoje aqui na sala de spinning da academia Dá uma olhada, as bicicletas de spinning estão aqui atrás, essa linha é aclimatizada, dá mó calor, então falei, vou fazer a aulinha O vídeo na sala de bike hoje, não está tendo aula agora, então estamos aqui para bater esse papo A Maristela Coutinho de Tibagi, Paraná, Deise Duda de Recife, Pernambuco, Luiz Cláudio de Sá, Duque de Caxias, Rio de Janeiro O Rodrigo, meu xará, eu sei que é do Rio de Janeiro, Miriam Oliveira está aqui, manda um oê, Carlos Alberto Mesquita A Miriam é de Belém do Pará, cara, que legal que vocês estão aqui Bom, o vídeo de hoje, eu coloquei aqui na descrição, que foi o dia que eu briguei, briguei com uma aluna minha de personal Não é que eu briguei e saí na porrada, discutir ou não, mas eu me desentendi, vamos dizer assim Eu dei uma bronca, eu sou professor e eu dou bronca nos meus alunos, eu dou mesmo, eu sou sincero com os meus alunos Como eu sou sincero com a minha esposa, como eu sou sincero com os meus amigos Eu tento às vezes segurar a onda para não ser antipático, claro, ninguém quer um cara super sincero e chato do lado Mas tem hora que a gente tem que falar e esse dia eu tive que falar para ela E isso vai servir de lição para muita gente que está assistindo esse vídeo Então se você está precisando de um incentivo, fica nesse vídeo aqui que vai ser importante para você Estou vendo aqui gente de Portugal, Henrique Oliveira, Ivanilda mandou um oi, Lenice Madeira, Denise de Osasco A Raigiane de Fortes de Cajati, São Paulo, Paulo de Caxias do Sul, gente, está na galera? Sejam todos muito bem-vindos, aproveita que você está ao vivo aqui comigo agora E deixa um curtir no vídeo já, no início do vídeo, manda um curtir, manda um joia O Facebook entende que as pessoas estão gostando desse vídeo E distribui esse conteúdo para mais pessoas assistirem durante a transmissão Então se você gosta dos meus conteúdos, dos meus vídeos, me ajuda mandando um curtir E claro, se você gosta muito desses vídeos, pode clicar em compartilhar agora mesmo Clica aqui, compartilha o vídeo durante a live, o alcance acaba sendo maior, isso ajuda bastante o nosso trabalho Bom, o que rolou? Por que eu discuti com a minha aluna e por que isso é importante eu compartilhar com você? Claro que não vou falar o nome da minha aluna aqui, se ela quiser depois ela escreve nos comentários Mas a situação foi o seguinte, eu passei um exercício para ela E eu indiquei que ela fizesse 20 movimentos, 20 repetições E aí ela chegou lá no exercício de panturrilha até, que a gente usa muito na corrida, de ficar na ponta do pé e tal Ela estava quase terminando, ela fez 19 e parou Parou por preguiça, não parou porque, nossa, não estava aguentando mais, sabe? Às vezes a gente chega no que a gente chama de, na musculação, a gente chama de falha concêntrica momentânea Que é aquele momento que você faz a 19ª repetição e não consegue mais e você para Pô, legal, você foi no seu limite, poderia ser a 15ª, 16ª, o nosso músculo não sabe contar Ele vai até o limite dele Mas nesse caso, a minha aluna parou no 19º Falei, ah, tá bom, já fiz 19º, beleza Aí eu falei, o que é isso que você fez? Por que você não fez 20º? Ah, uma repetição, não vai mudar Gente, de fato, fisiologicamente, muscularmente falando, nem sei se existe esse termo Não muda nada O que muda é a atitude Então eu falei pra ela, falei assim, meu, não cria o hábito de desistir das coisas É um detalhe tão simples, é uma coisa tão boba Por uma repetição você está mexendo o saco Gente, era 5 e meia da manhã Ela tinha motivo pra, de repente, não querer fazer tudo o que precisava fazer Já era uma baita superação estar aqui nesse horário Ela chega aqui às 5 da manhã Mas dane-se, está aqui Não veio Não está me pagando Eu não estou do lado Do lado Contando as repetições Junto Como é que para no 19º? Fiquei louco Falei, não, não faz isso comigo Não faz isso com você Não desperdice seu tempo Não desperdice a sua energia Não desperdice a sua vida E eu estou exagerando porque, porra, era uma repetição E não é questão, porra, o cara tem toque Não pode fazer 19, tem que fazer 20 A gente brinca no nosso grupo secreto lá O cara que correu no arredondo da conta Ah, vou correr hoje 5 quilômetros Aí o cara passou dos 5, chegou nos 5, 990 e desliga a esteira Porra, completa 6 Mas tudo bem Se você faz mais do que era previsto Ótimo, você cria o hábito da conquista Da vitória, da superação Por que que não faz 21 Em vez de fazer 19 É um hábito que você cria De novo, fisiologicamente não muda nada Mas muda o seu estado mental Isso vale pra corrida Saiu pra fazer um treino de 10 quilômetros Cara, não se contenta em correr 9.8 Se tá na esteira, fica fácil de medir ali Se tá olhando pra esteira Cara, faz os 10 Faz 10.1 De novo, não é pelos 200 metros a mais Não é pelos 2 minutos a mais que você ficou em cima da esteira É pelo hábito da conquista Você vai criando o hábito de pequenas vitórias Isso vai liberando hormônios do prazer Que é a sua corrente sanguínea Libera dopamina Libera vários hormônios poderosos Isso cria em você o hábito da vitória De sempre conseguir De sempre se superar De sempre ir um pouquinho a mais De sempre dar um milímetro a mais Obviamente, a gente não tem que ser escravo Da atividade física Do exercício físico A gente também fala isso Lá no nosso grupo secreto O pessoal às vezes fala Gente, se permita Tem dia que você treina Sei lá Você programou na sua programação de treino Você teria que fazer 10 quilômetros Tá dando um exemplo Poderia ser 5 Poderia ser 20 Você teria que fazer 10 quilômetros E naquele dia você não tá legal, cara Você saiu pra correr E no meio do treino você desiste Você faz 5 quilômetros Você faz 4 quilômetros Tá tudo certo Se permita fracassar naquele dia Talvez você não dormiu bem Não se alimentou bem Não tava num dia legal Não tava com a cabeça boa E acontece Você pode ter quebrado no treino Pode ter discutido com alguém E tá tudo certo Acontece Se permita O que a gente não pode ter como hábito É a regra de fracassar A regra de Ah, tudo bem Tanto faz Eu vou fazer de qualquer jeito Cara, não faz de qualquer jeito É da sua vida que a gente tá falando É do seu tempo que a gente tá falando É do seu corpo É da sua fisiologia Eu não posso Eu ir lá E falar Cara, eu vou correr 10 quilômetros pra você Agora Eu vou lá e vou pagar o seu treino Eu não posso Se eu pudesse eu faria Mas não dá Tem que ser você Então, cara Cria o hábito De Cria o hábito De coisas positivas De vitórias De pequenas vitórias Não de desistência Se você desiste de fazer A vigésima repetição Quando era pra você fazer 20 Você fez 19 Você tá dando um comando Pro seu cérebro Que, cara Tudo bem eu fazer 19 Tudo bem eu não me esforçar Tanto quanto precisaria Ah, eu teria que fazer Sei lá 10 repetições 10 movimentos De tal exercício Eu fiz 9 Não tô afim de fazer a décima De novo Não é a fisiologia Que vai funcionar Não vai mudar quase nada Uma repetição a mais Mas vai mudar O seu hábito O seu estado mental A sua energia A sua motivação Pra fazer as coisas Que você tem que fazer Depois do treino A nossa vida Não é só correr Não é só fazer exercício É uma parcela mínima Do nosso dia Né Quem treina, por exemplo 3 vezes por semana Durante uma hora Cara, coloca isso Na balança Vê quantas horas Tem a sua semana Pra você tirar 3 horas É uma parcela mínima Do seu dia Da sua vida Então vamos fazer Essa parcela mínima Da sua vida Vale a pena Dá o seu máximo Dá o seu gás Isso Dá o seu 100% De energia E não se contenta Em fazer menos De novo Não é pra ser um escravo Putz, eu fiz 9.9 E agora? Ai, vou ter azar Pro resto da vida Não Mas mentaliza isso Cria o hábito Quando você for fazer esteira De novo Não é pra ter Ai, o Rodrigo tem toque Não posso fazer 9.9 Na esteira Cara, claro que você pode Mas você não pode fazer 10 Você não pode fazer 10.2 Você não pode fazer um pouquinho A mais Você acha que os atletas De elite Eles são campeões Olímpicos Medalistas de ouro Quebram recordes Porque eles deixam De fazer um pouquinho A mais Ou porque eles fazem Um pouco a mais Eles vão além Isso vale no seu trabalho Cara Isso vale na sua Vida de estudante Nos concursos Que você passa Nas provas Que você faz No trabalho Que você desempenha Bem na faculdade Ou num projeto Que você entrega Bem feito No trabalho É porque você fez Um pouco a mais Não porque você fez Um pouco a menos Você ficou na zona De conforto Ah, tá tudo bem Eu fazer assim Cara, parece que Aquele funcionário público Que tá trabalhando Há 30 anos Fazendo a mesma coisa Que não vê a hora De se aposentar E tá fazendo De qualquer jeito Porque pra ele Não vai mudar nada E pra esse cara Não vai mudar mesmo Porque o cara Vai se aposentar Sei lá, daqui a um mês Já tá há 30 anos Fazendo a mesma coisa Ele carimbando um papel Sei lá E pô, ele não precisa Se empenhar mais Porque vai melhorar A vida dele Não, não vai Tá acomodado E ele tá É um suicídio em gotas O cara tá ali Naquela vidinha E tal Então, meu Não faça isso Com a sua vida A nossa vida é preciosa Nosso tempo voa Então, porra Parei meu dia Pra vir aqui gravar Esse vídeo E pra te falar isso Cara, a sua vida É a coisa mais importante É a coisa mais importante É a coisa mais importante do mundo O seu dia A sua hora O seu minuto É valioso A minha hora custa muito caro A minha hora custa muito caro Fazer desculpa Desistir Faz o que você tem que fazer Para de mimimi Para de dar desculpa Vai se cuidar Vai cuidar do seu dia Da sua hora De cada minuto da sua vida Porque isso é importante Porque é da sua vida Que a gente tá falando Beleza? Gente, eu me empolgo Às vezes Eu gosto de filosofar Mas é pra chacoalhar mesmo Tem gente que precisa Tomar umas broncas E eu como sou professor E eu sou sincero Com os meus alunos Acho que talvez Por isso que eles gostem de mim Eu sou chato às vezes Eu falo na cara O que a pessoa tem que ouvir Eu sou sincero Com a minha esposa Às vezes ela pergunta Amor, o que você acha dessa roupa? E se eu não gosto Eu falo Eu falo Cara, não tá bonita Vai com outra O que você achou do meu cabelo? Eu falo Não gostei Do outro jeito Estava melhor Porque se eu mentir Eu deixo de ser eu Então assim Eu tive que dar essa bronca Que eu briguei com a minha aluna Eu coloquei aqui na descrição Desse vídeo Que eu briguei com ela Foi uma briga positiva Depois ela me entendeu E claro Ela voltou no dia seguinte Por isso a gente deixou Ela deixou de ser minha aluna Treina comigo há muito tempo E espero que eu continue treinando Tenho o maior prazer De dar aula pra cada aluno meu Cada aluno meu é importante Como se fosse um filho pra mim Tanto os meus alunos online Quanto os meus alunos presenciais E falando em online Deixa eu aproveitar E dar um recadinho Antes de acabar esse vídeo Tá rolando as inscrições Gratuitas Do movimento Bora Correr Movimento Bora Correr Vai acontecer de 1º a 8º de outubro Tem um link aqui Na descrição desse vídeo Clica lá nesse link Coloca seu e-mail Você vai se cadastrar Pra receber Gratuitamente O conteúdo Do movimento O movimento Bora Correr É uma série de aulas especiais Não são dicas de corrida Ah eu vou lá Me cadastrar Pra receber uma dica Do Rodrigo Não faça isso Se você quer uma dica de corrida Nem precisa se cadastrar Vai no meu canal do Youtube Ou aqui na fanpage Do Facebook Não sei se você está vendo Esse vídeo agora Tem zilhões de dicas Tem toneladas e toneladas De vídeos De conteúdo De dicas De corrida de rua Não é isso O movimento Bora Correr É uma série de vídeos Tem vídeo 1 Tem vídeo 2 Tem vídeo 3 Tem vídeo 4 É uma sequência Tipo o Netflix Na corrida Você vai assistir um vídeo Vai querer assistir outro Tem uma história Tem conteúdo Tem aula É pra quem quer melhorar O treinamento de corrida Tanto pra quem quer começar a correr Quanto pra quem já é Um praticante de corrida de rua Então se você está afim De melhorar o seu desempenho Sua performance Ou começar a correr Se inscreve De graça Agora vai lá Clica naquele link Coloca seu e-mail Confirma Ali vai ter uma opção Vai abrir uma outra tela Que eu apareço Um videozinho meu Falando Nossa A inscrição está confirmada Se você quiser Você pode receber o conteúdo Desse vídeo No message do Facebook Aí você tem a opção De clicar no message do Facebook Ou deixar pra receber por e-mail É de graça É online Não precisa Onde vai ser essa corrida? Eu escuto essa pergunta direto Rodrigo Onde vai ser essa corrida? Onde é esse evento? Que cidade que é? É online É uma transmissão online Você vai assistir da sua casa Do jeito que você está assistindo Esse vídeo agora Você vai assistir o movimento Bora Correr Vai poder participar Tem área pra comentários Embaixo dos vídeos Você deve participar Colocar seu comentário Sua pergunta Sua dúvida Sua crítica Sua sugestão O que você quiser E eu te vejo De 1º a 8 de outubro Então se você ainda não se cadastrou Cara Até ontem Já tinham Já tinham mais de 27 mil inscritos É doideira A internet tem essas coisas Tem muita gente Tem muita gente compartilhando os meus vídeos Compartilha os meus vídeos Do movimento Bora Correr Se inscreve Convida os amigos Convida a galera da academia Da assessoria que você corre Do parque que você frequenta Da praia Da rua que você vai Chama a esposa Chama o marido Chama a galera do trabalho Fala Cara Quer começar a correr Quer melhorar Se inscreve De graça E claro que você vai ter a opção De conhecer muita coisa legal Muita coisa que você não sabe Sobre treinamento Sobre corrida de rua E é isso Gente Um oi geral pra todo mundo Obrigado por vocês estarem aqui Pra quem assistiu esse vídeo Até agora Lembrando que amanhã Quinta-feira 5 da tarde Tem live exclusiva De perguntas e respostas Então se você tem uma pergunta Pra me fazer Sobre corrida Sobre treinamento Qualquer dúvida Sobre exercício Esteja amanhã Ao vivo 5 da tarde Deixa a sua pergunta Prontinha aí Copia Cola a sua pergunta ali E eu respondo Ao vivo Amanhã às 5 horas Ó Um oi pra geral Tem muita gente Que obrigado pra vocês Todos que estão aqui Falar rapidinho Paulo de Caxias do Sul Regiane de Cajati Denise de Osasco O Henrique de Portugal Tá aqui Reinaldo de Monteiro De Belém do Pará Marcinha Toyada Tá aqui de São Paulo Um beijão enorme O Amarildo Tá na área O Alberto Garcia Também O Léo Serrano O James Nosso pé de pano Tá aqui na área Um abraço James Seguraça A Marilsa de Mendonça O James mandou aqui Fala cabeleiro Sou eu mesmo O Amarildo Já falei A Zezer Nascimento Dilce A Dilson Mendes O Lúcio Dutra Aluno do programa Tá aqui na área Show de bola Lucião Luiz Cláudio Cara tem muita gente Não dá tempo De falar com todo mundo Obrigado pra todo mundo Que tava aqui nesse vídeo Gostou desse vídeo Gostou desse chacoalhão Compartilha esse vídeo Fala cara Assiste esse vídeo Você tá dando desculpa Tá desperdiçando seu tempo Não tá produzindo O que precisa produzir Assiste esse vídeo E claro Se cadastra No movimento Bora correr A gente se vê No próximo vídeo Um abraço Ótimos treinos E bora correr galera Tchau tchau